O trailer do filme O Esquadrão Suicida, de James Gunn, revelou que a grande ameaça do longa será Starro, comparado a um caju por um personagem no vídeo. Os fãs da DC Comics provavelmente reconheceram o parasita alienígena imediatamente. Starro desempenhou um papel significativo na história dos quadrinhos de super-heróis da DC, afinal, ele foi o primeiro vilão que a Liga da Justiça enfrentou, sendo na verdade o responsável pela equipe ter se juntado em primeiro lugar. Desde então, Starro tem sido um grande vilão e até mesmo um herói, com sua complexa história de fundo desempenhando um grande papel nos gibis nos últimos 60 anos. Starro parece ser o vilão em O Esquadrão Suicida, mas como os leitores de quadrinhos sabem, essa pode não ser toda a história. Então, aqui nesse vídeo separamos 10 fatos bem interessantes sobre essa estrela cósmica gigante. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo dia. Se você já fez isso e já deu aquela força para o canal, então bora para o vídeo. Como já dito, Starro tem a distinção de ser o vilão que uniu a Liga da Justiça. Ele estreou na primeira aparição da equipe em The Brave and the Bold 28, de 1960, cocriado pelo escritor Gardner Fox e o artista Mike Sekowski. Starro chegou do espaço e começou a absorver a energia mental de cientistas, levando os principais heróis do início da Era de Prata a se unirem para detê-lo. A Liga da Justiça original incluía Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e O Caçador de Marte. Starro teve ainda uma outra influência muito importante nos quadrinhos, afinal, o sucesso da Liga da Justiça levou a Marvel Comics a criar sua própria superequipe, que se tornou o Quarteto Fantástico, cocriado pelo lendário combo de Stan Lee e Jack Kirby. Starro parece uma estrela do mar gigante, mas na verdade ele é uma entidade alienígena altamente inteligente e poderosa. Starro se origina dos Conquistadores Estelares, uma raça ancestral de seres alienígenas que usam poderes de controle mental para conquistar planetas. Starro conquistou nove galáxias sozinho, mas é frustrado em todas as tentativas de dominar a Terra graças à Liga da Justiça. Starro só fez aparições esporádicas nos quadrinhos até os anos 80, quando se tornou uma ameaça mais prevalente para as novas interações da Liga da Justiça. Starro é uma criatura gigantesca, embora possa mudar de tamanho em alguns casos, e gera milhares de minúsculas versões de si mesmo semelhantes às Estrelas do Mar. Esses esporos se agarram às pessoas cobrindo seus rostos e assumem o controle do seu sistema nervoso central. Starro pode controlar milhões e até bilhões de pessoas ao mesmo tempo por meio desse método de ataque aterrorizante. 2 – Starro Além da geração de esporos, Starro é cosmicamente poderoso. Ele tem uma ampla gama de habilidades que devem ser classificadas entre os vilões mais poderosos do universo DC. Os aspectos mais significativos dos poderes de Starro residem na telepatia e telecinésia, o que não é surpreendente, dada a sua própria natureza. Starro também tem a capacidade de projetar feixes de energia, voar pelo espaço e geralmente é invulnerável à maioria dos ataques físicos, além de poder mudar de tamanho e cor à vontade, dependendo da situação. 3 – Starro No início dos anos 90, Starro alcançou o seu maior sucesso em sua tentativa de conquista da Terra. Starro, que estava preso no planeta há algum tempo, finalmente escapou, liberando milhões de esporos pela Europa, assumindo o controle de praticamente toda a população. Starro. Isso leva o braço da Liga da Justiça na Europa a tentar libertar o continente. A história, que aconteceu em 1991, mostra Starro no controle da Europa, até que um dos membros da equipe, Gelo, o congela, libertando todos os seres humanos escravizados. 4 – Starro Os Vingadores enfrentaram alguns vilões muito poderosos dos quadrinhos, como Mephisto, Ultron, Thanos e até mesmo Galactus. Mas um de seus inimigos mais inesperados e perigosos foi Starro. Pois é, o supervilão da DC enfrentou os heróis mais poderosos da Marvel no crossover Liga da Justiça e Vingadores, que reuniu as duas equipes de super-heróis em 2003. A batalha ocorre como resultado de uma partida de xadrez cósmica entre Crona, da DC, e o Grão-Mestre, da Marvel, que força as duas equipes em busca de artefatos de extremo poder. 5 – Starro é nominalmente um vilão em qualquer universo em que apareça, mas nos anos mais recentes ele se tornou uma espécie de herói. Nas páginas de Justice League No Justice, em 2018, o heroísmo do companheiro alienígena Caçador de Marte acaba inspirando Starro a agir de uma forma mais utilitária. Em última análise, isso leva a um sacrifício heróico de sua parte. Enfrentando a ameaça cósmica dos Titãs Omega, Starro tenta controlar a mente de um deles, mas é destruído pelo vilão. Embora trágico para Starro, essa mudança salva muitas vidas. 5 – Starro, 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 Starro Starro havia morrido, mas a sua história deu uma de suas reviravoltas mais excêntricas quando Batman desenvolveu uma nova versão do personagem a partir de uma amostra de tecido do original. Ele chama essa versão em miniatura de Jarro. Jarro estreou em Liga da Justiça 10, de 2018. Jarro retém todo o poder e potencial de Starro, mas ele parece ter uma personalidade muito mais amena e uma amizade improvável com Batman, que o leva a um dos momentos mais loucos da história recente dos quadrinhos. 6 – Starro, 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 Starro Você já percebeu que as coisas estão ficando mais loucas conforme nos aproximamos do primeiro lugar, né? Acontece que o Jarro realmente gosta muito do Batman, a ponto de querer se tornar a nova versão do Robin. E é isso que ele faz, pelo menos na sua mente, em uma sequência engraçada e comovente em Justice League 29, de 2019. Em sua fantasia elaborada mentalmente, Jarro veste uma fantasia de Robin completa, com uma capa e um ajuste personalizado para permitir que seu olho singular veja através dela. E ele luta ao lado do Cavaleiro das Trevas defendendo Gotham. É apenas uma fantasia do pequeno Jarro e não a realidade, mas nunca se sabe o que pode acontecer, né? 7 – Starro, 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 Starro Uma das versões mais assustadoras de Starro nos quadrinhos é o Lanterna Vermelho Starro. Ele estreou no universo alternativo dos quadrinhos de Injustice. Essa versão do personagem possui um anel de lanterna vermelho e, portanto, é membro da tropa dos Lanternas Vermelhos. Esses lanternas são movidos pela raiva, que lhes dá a sua cor carmesim característica. Os Lanternas Vermelhos podem gerar plasma de fúria, que incinera praticamente qualquer coisa. Além de seus outros poderes cósmicos, isso tornava Starro ainda mais mortal. Bom, galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a forma de a gente saber que vocês realmente gostaram é você deixando aqui o seu like. E se inscreva também no canal se não for inscrito, porque isso dá uma grande força para a gente. Se você ainda não conhece o nosso site, eu convido você a acessar lá o vício.com.br, o melhor site para você ficar por dentro de tudo no mundo do entretenimento. Por hoje eu vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima, valeu!